Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Bom, e hoje a dica vai estar bem importante, hoje nós vamos falar de saúde, economia e muito sabor também, por que não, né? Bem estar Exatamente, hoje nós vamos falar sobre o iogurte infinito aqui juntamente com a minha comadre direto de Goiânia, pessoal Muito prazer meus amores, eu sou Luciana Miriradio do canal Culinária em Casa aqui no Youtube e é uma honra estar aqui no canal Ivanise Dionísio Então vamos às dicas, tá? Pra você conseguir um envelopinho desse aqui com o iogurte infinito que é a Isca O que que você vai fazer? Você vai aqui na descrição do vídeo que vai ter o WhatsApp da Ivanise Dionísio e ela faz uma doação colaborativa O que é isso? Doação colaborativa? Você vai ligar pra ela ou vai... é melhor deixar mensagem porque senão ela não consegue responder todo mundo E ela vai enviar pra sua casa um pacotinho como esse aqui, ó com o iogurte infinito que é a Isca que você vai precisar pra você nunca mais precisar comprar o iogurte Não é o Kefir, tá? Kefir é outro iogurte, o canal dela é um canal de Kefir do Ação Colaborativa É do iogurte infinito, do Kefir, Kombucha Kefir de água, Kefir de leite, Kombucha Pessoal, eu mando por carta para todo o Brasil, tá certo? E entrego em mãos também pra quem mora em São Paulo É só me procurar pelo WhatsApp que a gente conversa Tá bom, gente? E ó, quanto é? Doação colaborativa, você paga alguma coisa? Você dá uma ajuda sim Mas não é nem uma ajuda de custo, é mais uma ajuda de correio Porque o correio cobra, entendeu? Seria só o frete e as despesas, apenas isso As despesas com o manuzelho, né? Sai 30 quantos reais com a gente? Vamos falar o preço que aí já vamos saber R$29, você leva um probiótico e R$39, dois probióticos com o frete já incluso para todo o Brasil Entendeu? Pronto, é isso aí, com R$40, você vai ter iogurte aí pra sua casa pro resto da vida e de saúde E vai com o manual, né? Todos com o manual Agora a gente vai pra receita e pra dica, porque senão fica longo Vocês pulam ontem, paciência, e não conseguem absorver o que realmente precisa ser absorvido aqui do vídeo, tá? Então esse aqui veio, sim, comadre? Parece um leitinho? Exatamente, ele vem com o iogurte mesmo, tá? Mas, tipo assim, pode ficar assim por quanto tempo fora da geladeira? Você pode deixar ele fora da geladeira por até 3 dias, tá? Ótimo Sem mexer Viu que vai viajar, que não vai conseguir tocar, que não vai conseguir mexer Você vai passar aqui na geladeira Na geladeira ele pode ficar de 10 até 20 dias Passado disso vai ficar assim, sem precisar mexer Passado disso, vai precisar passar um tempo fora, aí ele vai ter que ir pro freezer É, e vocês podem congelar também Aliás, eu acho que vocês devem, a primeira mudinha, o primeiro iogurte, eu acho bacana vocês já congelar Tá? Caso acontecer algum acidente com o seu, você vai ter a sua muda do seu iogurte infinito Entendi Então, quer dizer, a partir daqui a gente vai preparar esse que a gente preparou, congela Sim, esse que você preparou, você vai deixar, você vai tirar o seu iogurte, você pode congelar E aí vai ficar o mesmo dele pra você fazer novos iogurtes, porque o nome já diz, iogurte infinito Então, com o próprio iogurte você faz mais iogurte Você tira só 3, 4, 5 colherzinhas assim, congela e o resto é seu iogurte, entendeu? Então vamos lá, vamos preparar Aqui eu tenho um vidro, pode ser um vidro, gente, limpinho, esterilizadinho, com tampa Ou, não precisa nem ter a tampa, só o papel toalha Pode utilizar papel toalha Ou papel toalha e tampa, então fica a critério de vocês Madre, aqui a gente tem 50 ml de iogurte infinito Pra 50 ml, quanto a gente usa de leite? Você pode usar de 100 a 300 ml, aí vai depender do seu gosto, da consistência do seu iogurte, tá? Mas geralmente eu gosto mais grosso 100 ml Então, gente, 100 ml Outra pergunta que eu preciso fazer também 100 ml de leite, pode ser qualquer leite, leite desnatado, faz? Faz, porém ele vai ficar mais ralo Ah, ótimo Então a gente vai colocar aqui, ó, no vidro Você vai ter um iogurte de primeira qualidade na sua casa, gente Ó o gosto, gente, ó E aqui, agora eu vou colocar, como eu gosto mais consistente Mais consistente, eu vou colocar menos Vou colocar aqui, ó, aproximadamente 150 Vai dar um, é, vai dar Vai dar aproximadamente um copo de iogurte infinito, né? Geralmente é o que a gente usa pra fazer as receitas, né? Uhum, ó, então mexer aqui Aí, olha, gente, a ideia aqui Aqui, ó, já engrossou, gente Gente, ó, ó, já virou iogurte Ó, que interessante E agora? Aí agora você vai deixar ele de doze Nossa, gente, que cheiro bom E ele é muito saboroso, gente Gente, maravilhoso, grosso, engrossa na hora Pode tomar assim ou tem que esperar? Não, você tem que esperar pelo menos doze horas E se eu tomar assim? Eu vou experimentar Eu sou muito curiosa, gente Ele já tá com gosto de iogurte Pode ver que ele já formou, já formou iogurte Porém, vamos esperar pelo menos, é, é de doze a vinte e quatro horas, tá? É, a partir de doze horas eu acho que você vai adquirir todos os benefícios É, é isso que eu ia falar Porque pra, não tem que só ser, né, consistente Tem que ter os benefícios que o iogurte que a gente trouxe vai liberar nesse leite aqui Então, por isso que é bom Aí, gente, por exemplo Ai, Lu, mas é muito pouco, eu preciso de mais Perfeito Amanhã, na hora que ele estiver pronto, que são doze horas Eu tô gravando à noite e manhã cedinho, já dá pra fazer Então, amanhã, você pode completar de leite E esperar, que aí vai dar o seu potão de iogurte E a partir dali você faz a quantidade que você quiser Exatamente, pro seu café da manhã você vai ter ele pronto Você vai tirar pro seu café da manhã Você vai deixar um pouco aqui Que já vai fazer o próximo Que é a porção que vai fazer o próximo iogurte E assim, sucessivamente, vai indo, né? Como diz, o nome é infinito Com o próprio iogurte você já faz o próximo Amanhã você vai tirar, você vai deixar um pouco mais Pra você colocar um litro Eu entendi, mas eu queria fazer amanhã mesmo Eu queria fazer amanhã muito Eu não quero separar um pouquinho amanhã Eu quero amanhã fazer um litro de iogurte Sim, você vai fazer amanhã muito Você pode... Ah, você não quer tirar amanhã amanhã? Eu quero, essa é a minha dúvida Tranquilamente, pode Tranquilamente Entenderam, né? Porque assim, às vezes a gente quer fazer alguma coisa com muito Então não precisa tirar É só amanhã cedo Eu completar amanhã à noite eu já vou ter bastante Exatamente Vai ter já um litro ou mais, tá? Gente, eu sempre penso em muita comida Porque é muita gente E quando tiver um litro pronto Dá pra tirar uma quantidade também Pra continuar fazendo Exatamente E assim Sucessivamente Exatamente Bom, tem um litro Aí você vai e tira 100 ml Pra fazer mais um litro E assim sucessivamente E fazer doação também Pros vizinhos, pros familiares E assim vai Ai, gente, eu tô amando Então tá bom Então eu vou deixar aqui por 12 horinhas A gente vai tentar Gente, esse é muito simples de cuidar Todo mundo consegue cuidar desse Tem muita gente que prefere esse Do que o iogurte O iogurte de kefir Porque o iogurte de kefir tem grãos Eu já tô preferindo Tem grãos Então é mais complicado, né? De cuidar, né? De cuidar Esse daqui, gente Todo mundo faz Todo mundo consegue E não é só assim Pelo sabor Pelo benefício também Que nós vamos falar daqui a pouco Que ele é saudável, né? Economia Sabor E benefícios pra saúde São muitos E o que que eu faço com esse iogurte? Se eu tiver muito Ó Bate com fruta Que vira um danone delicioso Com qualquer fruta Faz bolo Que fica muito bom também Faz pudim Faz mousse É Você vai fazer o seu Sorvete Overnight Que fica maravilhoso É Eu vou Nós vamos gravar uma Uma receita com gelatina Com esse iogurte Com esse iogurte Então vocês vão adorar Então, ó Cobriu aqui Como eu tenho a tampa Eu vou pôr a tampa encaixando Ó Se eu não tenho a tampa Eu pego um elástico E coloco aqui E encaixa também Se eu não tenho o elástico Pega um copinho assim, ó Põe aqui, ó Pronto Tá tampando também É, isso é bom você deixar O importante é ficar tampado Bem tampado O importante é ter elástico O importante é estar bem tampadinho, pessoal E esse você pode tampar com tampa Sem problema nenhum Tá? Ao contrário do Kefir Que eu tô comparando muito Que muita gente conhece, né? É, o Kefir Que ele é um probiótico também Então, ao contrário do Kefir Ele você pode tampar Não tem problema Comadre E agora que está prontinho Já deixa aí seu like, né? Aquelas A questão dessa De pedir like no meio da receita Deixa seu like aí E não sai do vídeo Sem se inscrever nos canais Tá bom, gente? Então, ó Mas tem uma Tem uma pergunta aqui Que não pode calar Então Eu sei que vocês vão querer saber Qualquer dúvida também Vocês comentem aí Deixa aí nos comentários Que a gente vai responder Conserva depois de prontinho Assim na geladeira Ou fora da geladeira Ele fermenta fora da geladeira Porque a partir do momento Que ele vai pra geladeira Ele vai ficar lenta A fermentação Então A gente Centraliza Exatamente A gente vai levar pra geladeira Quando a gente tá sem tempo Tá com muito iogurte Tá sem tempo de mexer Vai passar um final de semana fora Aí você leva pra geladeira Pra ele não estragar, né? É E aí, gente O que você vai tomar A parte que você vai consumir Você pode pôr na geladeira Tranquilamente O que não pode ir pra geladeira É o que vai fermentar Pra se transformar No iogurte infinito Exatamente Depois de pronto Você que você tirou A sua porção de iogurte infinito Você pode gelar Pra tomar o seu iogurte gelado Enfim Ai, uma delícia Comadre E ele dá soro? Ah, é importante isso Gente Ele pode dar soro também Então é super normal, tá? Eu sou um mesh bag Só mexer Tirar Dividir Como a gente já ensinou, né? Dividir as porções Porque às vezes, gente Você vai fazer Aí amanhã Aparece a coalhadinha E aquele sorinho Que geralmente tem Nos copinhos de iogurte natural Exatamente É normal Natural é só mexer Não precisa se assustar É super normal Gente, então, ó Agora nós vamos Aos benefícios Que são top Então não pula o vídeo não, hein? E agora nós vamos falar Alguns dos benefícios Pra sua saúde, gente Olha, é muito importante saber Que ajuda no emagrecimento Ajuda na absorção De cálcios Vitaminas e minerais No organismo Que já é top, né, Comadre? Fala mais um pouquinho De benefícios Gente, ele vai estimular Vai cuidar da melhora Do intestino, né? Porque ele é um probiótico A sua imunidade, tá? Ele vai aumentar A sua imunidade Isso é muito importante, tá? Ele vai Melhorar a qualidade Do sono E vai estimular O sistema nervoso central Também, gente Bacana E uma coisa que é Muito importante Melhora o intestino Você sabe que o intestino É o seu segundo cérebro, né? Do seu corpo Então, melhorando o intestino Tudo no seu organismo Vai frio de uma forma natural Então isso é muito importante, gente É muito importante a gente cuidar do intestino Bom, pessoal Então como nós falamos São vários os benefícios Ele não tem tantos Quanto o iogurte de kefir Como eu falei Que ele tem grãos, né? Ele tem mais benefícios Ele é completo Mas esse tem bastante benefícios E o importante também, comadre É que pode dar pras crianças Então Porque ele é leve É gostoso E ainda pode, né? A criança pode tomar Exatamente E tem menos acidez Tá? Ele tem menos acidez Então ele vai agradar todo Todo paladar, né? Criança, adulto Enfim, tá? Então espero que vocês tenham gostado Gostaram? Não se esquece de clicar no gostei Deixar aquele joinha Deixar muito joinha Aquele caprichado Vão lá no canal Culinária em Casa Posso falar? Posso vender meu peixe? Vai lá, vai lá Vai no canal Culinária em Casa Se inscreve lá no canal Culinária em Casa Também O link do canal Culinária em Casa Que é o meu canal De receitas rápidas Fáceis, práticas e econômicas Vai estar aqui Olha, na descrição do vídeo Do canal da Evanice Dionísio Entra lá, se inscreva Deixa aquele joinha Bem caprichado no canal dela Pessoal, então A dica de hoje foi essa Se você gostou Deixa aquele joinha Bem caprichado Se puder Compartilhe com os amigos E familiares E nas redes sociais E nas redes sociais Nos siga, né? É Ela é Fala o seu Você fala o meu? O dela é Ivanice Dionísio No Facebook Ivanice Dionísio No Instagram Ivanice com S Dionísio com Z E o meu? E o dela Culinária em Casa Oficial no Instagram Culinária em Casa Oficial no Facebook Facebook também E Culinária em Casa no Youtube Então é isso Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe grandemente A cada lar E que ele possa alcançar Cada família Com a tua paz É como eu sempre falo Aquela verdadeira paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Amém Deus te abençoe grandemente Até o próximo Tchau